Abertura Saudações calorosas a todos os que estão a seguir este direto por todo o mundo. A partida está prestes a começar. Ralf prepara-se para mais uma batalha. É palavra certa, Pedro. Ele é um verdadeiro guerreiro em campo. Daquele tipo de jogadores dentro de uma aura quase heroica. Lance junto à bandeirola. O Corinthians conseguiu escapar de boa. Bola longa para encontrar a desmarcação. Gol! É do Corinthians! Estes buracos na malha defensiva são um convite ao golo. O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o golo. Abra o marcador nos primeiros 15 minutos. Jadson. O Corinthians está a ser um visitante muito indesejado. Já leva cinco partidas sem perder fora. Continua a rondar a baliza. Passa muito perigoso. Recebe na zona proibida. Já está o golo. Não estão a dar qualquer hipótese de reação. Remate perfeito. Este é o time com dois guarda-redes. É um tiro perfeito. Indefensável. E lá vão dois golos sem resposta. Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar. O terceiro golo acaba com o jogo. Tenta meter lá na frente. Tenta jogar para as costas dos defesas. E a bola vai para diante. Elias. Joca para a frente. Um passo muito perigoso. Final da primeira parte. E as duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. 2 a 0. Vantagem que dá algum conforto à equipa para o segundo tempo. Jogam-se os primeiros momentos desta segunda parte. O Corinthians pode chegar aos 500 minutos sem sofrer golos nesta partida. Já lá vão cinco fichas limpas até agora. Quase que entrava na baliza. A bola passou muito perto do golo. Tem uma boa jogada de ataque. Outra vez muito perto. Os defesas sabem que não lhe podem dar espaço para arrematar. Há que apertar a marcação individual. Jogam-se os primeiros momentos sem sofrer golos nesta partida. Jogam-se para adiante. Jogam-se para o segundo tempo. Jogam-se para o segundo tempo. Jogam-se para as costas dos defesas. Jogam-se para o segundo tempo. Jogam-se para o segundo tempo. O Corinthians tem ainda duas hipóteses de mexer na equipa. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. Realvo. Iago. A bola chegou até ele. Passe longo lá para a frente. Vamos entrar no último quarto dobro da partida. Elias com a bola. Uma tabelinha das antigas. É uma bola perdida e o jogador está lá. Aplausos. 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 Jadson. Já leva duas assistências para o golo. Procura alguém mais adiante. Estica a perna e ganha a bola. Mete rápido lá para a frente. Bola fora. É lançamento. Bola em profundidade na ala. Estava no sítio certo para bloquear o remate. Aí está o apito final. Os jogadores deram tudo e tiveram um desempenho simplesmente magnífico. Foram recompensados pela forma como lutaram e saem daqui com uma grande vitória. A equipa entrou no jogo com um bloco defensivo muito alto e organizado na perfeição. A bola nunca rondou a sua baliza por muito tempo. As recuperações foram sempre feitas em zonas muito altas, muito subidas do terreno e isso permitiu lançar contra-ataques muito rápidos. Antes de deixarmos este estádio, tempo ainda para agradecer ao Luís a sua análise ao jogo desta noite. Obrigado. 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 Obrigado.